Eu vou contar uma história. Você acha que coisas impossíveis podem acontecer? Milagres. Nunca poderei esquecer o que eu vi. Me desculpe, eu ainda não sei o seu nome. Eu sou Jesus. Você é perigoso? Talvez pra alguns. Eu o ouvi. Foi incrível. Quero saber se temos um problema, Nicodemus. O homem alegou ser Deus. Falsas profecias. Então eu pergunto de novo. Temos um problema. O chamado milagreiro. Jesus de Nazaré. Parece que pode sair alguma coisa boa de Nazaré. Se tivermos uma sessão de perguntas e respostas, sempre que fizermos algo que não estejam acostumados, o tempo que passarmos juntos vai ser muito chato. Vamos, puxem, 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 puxem. Tem homens justos à sua procura. E eles estão pesando cada palavra que você diz. Isso não é para você. Isso é diferente. Acostume-se com o diferente. Nós não escolhemos ele. Ele nos escolheu. Eu vejo você. Eu não gosto nada desse homem. Siga-me. E o senhor verá mais. Eu era de uma forma. E agora sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra? Foi ele. Chegou a hora? Vamos. O senhor verá mais.